Salve rapaziada, de boa então, tô aqui com o Teodor 2 e o inscrito aqui, como que foi que você falou pra mim mesmo? Chamei você pra desafiar esse Teodor 2 Ele é ruim? É fraco? É fraco Quero ver então qual que é o desafio? Desafio de travessão, gol e um contra um Beleza, então, quantos chutes? 5 ou 3? 3 pra cada? Então vai, quem começa? Eu Qual bola você quer? Qual bola? Vai Vamos ver então, 3 chutes seguido, vai Errou o primeiro já Pontuação somando, vai dar essa bola aí de quadra Quer de quadra? Pega ali Vai Segundo chute Qual bola você quer? Vai, vai Terceiro chute Terceiro chute Vai Opa, acertou Um ponto por enquanto, agora a vez do inscrito Vai, qual bola você quer? Essa? Vai Primeiro chute Primeiro chute Errou Vai Segundo chute Segundo chute Ixi Quero ver o terceiro chute, você falou que você é fraco, vamos ver É, somando, é, somando, vai É, somando, é, somando, vai Terceiro chute Segundo desafio, gol olímpico Então, rapaziada, vai começar o segundo desafio, desafio do gol olímpico Primeira chance do Theodore, vai Theodore 2 Vai Errou Terceiro chute Errou Vez do inscrito Já pega a bola lá pra ele já Vai Pode ir, primeiro chute Errou Segundo chute Errou Terceira tentativa, vai Uia, quase, errou Agora é o O desafio do um contra um Tá um a zero pro Theodore 2 Se o Theodore 2 fizer dois gols, ele ganha Se ele fizer três gols, acaba três Beleza? Então vai, então Vai Vamos ver agora esse um contra um aqui Gol só fora da área Gol só fora da área Goleiro bola Nossa, sem controle de bola, hein Tem que treinar, hein Fica faltando um treino, vai Olha, a bicicleta tá atrapalhando o vídeo Não, não, não Vamos dar um pouco Vai Zaki tem que fazer dois gols Vai Crito com a bola Opa Olê Vai pra cima, vai pra cima Faz o gol lá, ó Olê Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Quero gol, quero gol Vamos Boa Corre, corre, corre Tira a mão dele Tira a mão dele Vai Vai, vai, vai Opa Corre, corre, corre Vamos ver Um a zero Dois a zero Vai, dois a zero Vai, vai, vai Parou, parou, parou Cartão amarelo, Psy Se você fizer mais uma falta dessa é pênalti Vai Olê Acaba a três Vai Olê 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 Opa Toma um elástico Vai Golazo Monstro Vai Moscando, tá Vai Moscando com o inscrito Eu pensei que tá fácil Dois a um Vixe Massa Olha Esse é zica Aê Monstro Opa Olê Olê Via Vai pra cima Vai 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 Não Já era Já era Olê Olê Vai Traz Vai 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 surta já já surta vamos vamos vai, 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 vem nossa boa nossa você é muito zoado opa vamos que eu quero gol vamos ver acabou o vídeo agora encerra o vídeo valeu monstro quer me desafiar eu vou pegar ruim fazer o banheiro mas também agora encerra o vídeo é isso inscreva no canal deixa o like aí que não esqueça de ligar 100 mil até o final do ano melhor né a gente sabe um milhão daqui os dois anos a gente vai começar a sortear coisas a gente sabe então é isso né é nóis ajudar isso é não é não am Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma